Fala bachareis do Vutequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, a mais uma Gameplay, onde hoje vou correr o GP de Singapura, depois do pódio no GP de Mônaco, de Monza, vamos para o GP de Singapura, confesso que não estou muito animado, nos termos lindos, cara, é uma pista com muita dificuldade para conseguir me adaptar à pista, fui muito mal nos treinos livres, então não tenho grande expectativa, estou vendo aqui que a classificação vai ser com pista molhada, então, meu Deus, provavelmente vou largar em último, e vou tentar fazer uma estratégia diferente, sei lá, tentar não bater em ninguém, mas não espero muita coisa nessa corrida não, mas vamos lá, vamos para a classificação, vamos ver o que vai dar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É uma coisa difícil, a mão está molhada, vai ser uma beleza. É uma coisa difícil. É uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Lanzarinha Meu Deus Você não perde com a mão Óbvio que é útil Homem Com a classificação terminada É hora de nos lembrarmos Do nosso top 3 10 segundos 6 segundos Mais lento Que o penúltimo É Hoje vai ser difícil Sai alguma coisa Mas Estamos aqui para isso Vamos tentar uma estratégia Cargar Dio Mas Antes vamos dar uma olhadinha Aqui Aqui é o Jeff checando o rádio Alô, alô, está me ouvindo? Ok, tivemos um resultado fantástico na corrida passada Vamos tentar conseguir mais um pódio aqui Vou botar uma largada de médio Médio macio Médio duro Vou largar de pneu duro Vamos lá 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 Aqui é o que é? Não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui é o que é o 선 Ah, vai nessa mesmo, só para ser diferente, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai fechar não, Mazepan. Não é arraso não, seca, gado, vamos embora rapaz. Não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. 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 É, falei que aqui não iria ser, meu, que coisa feia, o ativo passando assim, na moral, hein. Vamos ter de ajustar o modo de desempenho do RS. Nossa, eu viajei com o pau. Nossa, eu viajei o disponível do BMS. Foi-se uma estratégia, né, que feia? Nossa, eu acho que vai não bastar assim. Vamos botar pneu macio, vai até a final da corrida? Ah, tá bom. Vai seguindo. Liberar, liberar. Doze motos de pneu macio. Vamos ver o que vai acontecer. O DRS será ativado nesta volta. Você pode usar o poste ver a após o segundo do carro à frente na zona de DRS. O DRS será ativado nesta volta. Caramba! 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 Caiu aqui o meu... Dá um pause. eu não sei o que tá acontecendo ele cai o meu o meu ps remoto play aqui ó vocês me desculpem mas eu vou fazer vocês me desculpem vocês vão achar que eu tô roubando aí ó tá pausado agora pegou ele e agora pegou ele e agora eu tô totalmente totalmente perfeito Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, estamos chegando ao limite do MGUH. A unidade de força está mais propensa ao superaquecimento. Acesse seu BIMF para uma nova opção de estratégia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha. Se você está assistindo até aqui, comente. Você é guerreiro. Vai ser uma corrida que eu não vou brigar com ninguém, que eu não vou conseguir fazer nada. Vamos lá. 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 Eu avisei. Não é? Eu avisei Ah, apaguei a condição Sai, sai agora Não, não, não Não, não, não Não, não Use o botão de ultrapassagem Para ultrapassar, eu vou ultrapassar pelo Primeira azul Primeira azul, abre a diferença e tem passagem para o carro de trás Uhul E saindo a pista à sua frente, tem uma bandeira amarela à frente Um, 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 um Um, 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 um Que fácil! Bandeira Azul! Bandeira Azul! Estou te prometido ao carro de trás! Deixe ele passar por de dentro! Deu! Acesse seu BMF para uma nova opção de estratégia! Deu! Ué! Alguém? Recebemos um aparelho de frente! Não conhece disso no seu portfinal e nos siga corrida! Meu Deus, cara! Ah, senhores! Eu acho que eu vou desistir disso aí, viu? Meu Deus do céu! Ah, não vou nem voltar! Eu não vou nem voltar! Não, não, não! Coisa feia! Vai! Agora! Essa foi a última parada! Temos mais paradas programadas! Pelo amor de Deus do céu, cara! Gente do céu, cara! Estou parecendo o Gukovado Air! Estou sentindo pior com as caminhões Ah, mas que caramba! Agora eu concentrei, cara, né? Pau risco! Meu Deus! Que coisa! Para completar pelo menos, para não ficar tão feio, né? Quer dizer, não ficar tão feio não, né? Não ficar tão feio, né? Uma pá muito feio! Porra, de novo? Olha assim, tá? Não ficar tão feio! C injector! Clic na corda! Não ficar tão feio! Não ficaram feio! É que eu disse, né? Nem sei quantas horas eu estou atrás, mas... Olha, muitos segundos... Que coisa... Eu acho que eu não vou nem publicar esse aqui... Ah, que serão... Se agora eu consigo não... Usar essa linha, né? Ah... 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 Dождos... Porra, como é que pode não pegar uma pista dessa? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Faz uma foto do meu companheiro ali de novo. Gente! Ah, coisa! Tô perdido! Nossa! Nossa! Tá ligado. Nossa, asamble. Meu Deus do céu! Não, não é que nem! Tchau, tchau! Meu Deus do céu! Pai, vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Cês viram isso? Eu bati sozinho na quina Não, não é possível, cara Véio, não é possível isso Meu Deus, cara Não, 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 não é possível Olha isso, gente do céu Caro do céu Que fiasco Um ótimo dia pra quem? Você acha que o desempenho dessa equipe está tão bom quanto possível? Ah, eu vou saber, eu vou saber Deve saber como eu sei lá Você tem algo a dizer sobre as colisões? Ah, não, não, não Sem comentário, não tem as perguntas Obrigada pelo seu tempo Obrigada pelo seu tempo Vamos ver se tem alguma coisa aqui, né Pra gente fazer Ah, nem vou mexer em nada Tô tão desanimado, nem vou nem mexer em nada Vou ir direto pro próximo Já para acabar o vídeo e ir embora Nem sei qual que é a próxima Nem sei qual que é a próxima Rússia, nossa, deve ser outra porcaria Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas E vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida Bom, é isso aí, né, Bacharés Uma corrida... Meu Deus, que coisa vergonhosa É, mas é isso aí, né Um dia a gente vai pro pódio Outro dia a gente faz um papelão desse Mas faz parte Esperamos aí que na Rússia seja menos pior Pista de rua também, né Não me dei muito bem Mas é isso aí Então, obrigado Se você conseguiu assistir até aqui Muito obrigado Escreva aí, ó Assisti até o final E é isso aí Valeu Muito obrigado Não se esqueça de compartilhar esse vídeo Deixar seu like Se inscrever no canal É isso aí, muito obrigado Um grande abraço a todos Até o próximo Tchau